Depois de aprovado no Senado o Projeto de Lei 27-2017, que é conhecido como as 10 medidas contra a corrupção, ele deverá voltar à Câmara dos Deputados para análise. É que, ao tramitar no Senado, foram acrescentadas 27 emendas e foram retirados outros dispositivos do PL. E apesar da pressão de líderes do PSL, do Podemos de Álvaro Dias e do PSB, para retirar dessa pauta a chamada criminalização do abuso de autoridade praticado por juiz e procurador, o dispositivo foi sim aprovado pela maioria e será sim mantido no PL. Resta saber se os deputados agora irão ratificar essas mudanças feitas pelo Senado. O PL 27-2017 é um projeto de iniciativa popular em tese. Eu falo em tese porque, oficialmente, ele é um projeto de iniciativa popular, mas, na prática, a iniciativa de colher as assinaturas, a iniciativa de promover essa pauta, foi mesmo do Ministério Público. Muito embora o parquê, que é o fiscal da lei, ele não tenha essa prerrogativa, ele não tem o poder de propor lei. Então, deixado claro esse porém, o fato é que agora são os parlamentares que têm o poder de decisão nas mãos. E até agora, pelo que eles decidiram, algumas mudanças deverão, em breve, acontecer no combate à corrupção. Bem, é bom que se deixe claro que o combate à corrupção não é uma prerrogativa exclusiva de determinado partido político, nem mesmo de determinada autoridade, de determinada operação policial. A gente fala muito da Lava Jato. Sim, a Lava Jato foi importante, tem sido importante, tem sido eficiente em alguns casos, Mas, não podemos esquecer que antes da Operação Lava Jato e depois da Operação Lava Jato, havia e há diversos mecanismos legais, administrativos, para prevenir e para combater abusos e para punir abusos. Há sim, outros atores, além dos procuradores de Curitiba, lutando e lutando firme contra a corrupção, muito embora sem o marketing, muito embora sem os holofotes da Operação Lava Jato. Agora, voltando ao PL 27, uma das inovações do projeto de lei é a chamada Ação Civil de Extinção de Domínio. O que é isso? Essa ação, ela permite que o Estado, ele expropie, ele tome bens derivados de alguma atividade ilícita, como, por exemplo, o tráfico de drogas, ou bens que foram utilizados para o cometimento de crimes. O curioso é que esse dispositivo, ele permite a tomada do bem, a expropriação do bem pelo Estado, mesmo sem haver uma condenação penal ou uma condenação na esfera cível. Então, é de se perguntar, lógico, se ainda não há uma condenação transitada em julgado, como é que se pode aferir que determinado bem é ou não fruto de alguma atividade criminosa? Bastará o flagrante da autoridade policial? Bastará a denúncia, a delação, a palavra de alguém? Esse é um ponto a ser esclarecido. Bem, finalmente, o projeto de lei 27 barra 2017 define o Caixa 2 como crime, crime com pena, de 2 a 5 anos de prisão mais multa. Então, o interessante é que podemos ser punidos, nesse caso, tanto o beneficiário do Caixa 2, quanto o doador, o que é muito positivo, porque é pena para quem corrompe e é pena para quem se deixa corromper. E por falar em corromper-se, vender o voto também poderá render cadeia de 1 a 4 anos, caso o PL seja aprovado e sancionado. Outra inovação desse projeto é que ele estipula uma duração considerada razoável para a tramitação de processos na Justiça. Seria de quanto? 3 anos na primeira instância e 1 ano em cada tribunal ou cada instância de recursos. E qual o objetivo? O objetivo, claro, é combater a morosidade no Poder Judiciário e evitar a famigerada prescrição, que acaba garantindo a muitos réus o direito à impunidade. Outra novidade do PL, pedido de vista do processo nos tribunais. Agora terá um prazo? Não tem. Vai ter, caso o projeto seja aprovado. O julgador terá aí 10 dias para devolver o processo, com ou sem parecer. 10 dias para devolver o processo. E finalmente vamos falar do abuso de autoridade, que sim, passará a ser crime também para juízes e procuradores. Então atenção, quem sentenciar, mesmo estando legalmente impedido, quem instaurar investigação, inquérito, sem indício de prova, quem atuar com motivação político-partidária e quem der opinião sobre o processo, que ainda está pendente de julgamento, poderá pegar de 6 meses até 2 anos de prisão. Tudo bem que é em regime aberto ou semiaberto. Isso foi até uma colher de chá que o legislador concedeu. Não, essa medida, ela não é uma retaliação política ao trabalho da justiça ou ao trabalho do Ministério Público. Primeiro, primeiro porque a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, juízes e procuradores que atuaram na Lava Jato ou em outras operações até agora, não serão atingidos por essa lei. Outro ponto, juízes e procuradores serão julgados por seus próprios pares. Fica fácil assim, né? Então, os políticos não terão ingerência nesses processos. Investigar, julgar com isenção, julgar sem paixões, sem partidarismo, deveria ser a regra, né? Aliás, não é preciso ser nenhum expert em direito para saber o que é lícito e o que é ilícito, o que é certo e o que é errado. Ontem, o Papa Francisco, ele deu uma aula sobre justiça. Num vídeo divulgado pelo Vaticano na internet, o pontífice se dirigiu aos magistrados. Ele disse o seguinte, Bom, dizem por aí, na internet, que Francisco teria mandado um recado, não certo alguém, tido como herói da nação, será? Bem, não dá para saber. Mas, se a carapuça servir, que seja. Boa noite, Brasil!